Hoje, nós vamos mergulhar no despertar da consciência, tá? O que que acontece? A primeira coisa que nós devemos fazer pra gente promover uma mudança significativa na nossa vida, pra gente conseguir aumentar o nosso nível de amor por nós, fazendo com que a gente passe pra um próximo estágio de existência, pra um próximo nível, pra que a gente possa limpar um monte de coisa que tem dentro da gente, pra gente se livrar de um monte de lixarada que carregamos dentro de nós, a gente precisa, em primeiro lugar, tomar consciência de muitas coisas. Em primeiro lugar, de quem somos nós, como nós funcionamos, como nós operamos e o que que está amarrando muitos de nós pra que a gente possa expolver as nossas conquistas, realizar nossos sonhos e, principalmente, viver mais em paz, mais tranquilos, mais harmonizados, mais felizes, mais suaves na vida, vamos dizer assim, mais em comunhão com a nossa existência e pra que nós paremos de ficar brigando contra nós mesmos. Então, o que que acontece? Nós precisamos entrar em harmonia com quem nós somos, tomar consciência de por que nós estamos em desarmonia, quem somos nós perante as pessoas, o mundo, o universo, essa brincadeira toda e, assim, nós vamos criar essa consciência. Criando essa consciência, nós já vamos saber. Eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu já sei o que que eu preciso atacar. Ou seja, quando eu entendo qual é a minha dificuldade, tudo fica mais fácil. Não é que vai ficar fácil. A primeira coisa é a tomada de consciência. A segunda coisa que nós vamos trabalhar no segundo dia, e o segundo dia, gente, é o dia mais difícil, tá? É o dia mais difícil, que é justamente a nossa jornada de transformação. O que que acontece? Primeiro, eu tomei consciência da minha dificuldade, tomei consciência do meu problema. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso cobrar uma série de coisas dentro de mim pra que eu possa me reconstruir. E esse é o processo mais difícil. Esse é o processo mais complexo. Primeiro, a gente fica feliz, porque nós despertamos os nossos sonhos, os nossos desejos. Eu já sei qual é o que que tá pegando e tal, e pô, eu vou resolver tudo, vai ser maravilhoso. Aí você vai de encontro às suas barreiras, aos seus bloqueios emocionais, aos seus bloqueios mentais. E pra destruir essas barreiras todas, precisa de força, vontade, resiliência e muito amor por você. Muito amor por você. Pra que você não desista, pra que você não se rebaixe às suas dificuldades, pra que você não se permita não parar de crescer. Não parar de evoluir, não parar de avançar. Porque vale a pena, gente. Vale a pena. Mas é aonde nós destruímos o nosso ego. É aqui que a gente destrói o nosso ego. E o nosso ego, vou falar um negócio pra vocês. Ele é um bicho safado. Ele é safado, porque ele fica querendo manter o controle sobre você o tempo inteiro. Ele fica querendo te segurar, te travar, te impedir o tempo inteiro de você crescer e de você expandir e de você evoluir. O teu ego te limita. O teu ego te impede. O teu ego te traz a dor, te traz o sofrimento. Por isso o amor próprio é a força que vence o ego, que nos impede de expandir, de crescer, de nos tornarmos seres humanos muito melhores do que hoje nós somos. E nós estamos aqui na Terra só pra isso. Só pra nós crescermos como seres humanos em amor. Eu vou explicar isso tudo pra vocês direitinho. E o terceiro dia é um dia maravilhoso. O terceiro dia é o renascer. Não é aquela novela que passou antigamente, o renascer. Mas é o seu renascer. É quando você passou por esta cagada aqui toda, você lutou, você venceu, você destruiu o teu ego, você destruiu as tuas limitações, você acabou com as tuas crenças, você acabou com as barreiras, com os seus impedimentos, você destruiu o teu ego. Você é só alma pura e amor. Aqui você renasce. Aqui você renasce. E é um negócio maravilhoso. Porque olha só que loucura. Isso aqui é a jornada de Jesus. O que Jesus tem a ver com isso? Tudo. Na verdade, tudo. Pra quem acredita, ótimo. Pra quem não acredita, entenda. Só como uma jornada do entendimento do ser humano. Primeiro lugar, ele se iluminou. Primeiro lugar, ele se iluminou. E aí ele criou. Toda aquela força, toda aquela potência, ele se encheu de amor por ele. E consequentemente, ele expandiu aquele amor pra todos. Então, ele se iluminou. Os desejos, os sonhos, a luz da consciência dele despertou e ele entendeu tudo. Depois, o que aconteceu? Ele foi crucificado. Ele foi pregado numa cruz. Você imagina a dor causada naquele momento da história que nos contam a respeito de Jesus. Ou seja, peroa de espinhos na cabeça. Prego na mão. Prego na outra mão. Dor, sofrimento, crucificação. Ali era o assassinato do seu ego. O matar do ego. Dos desejos do corpo. É isso que nos representa a brincadeira. E por último, o renascimento. Ressuscita a alma, o espírito. Ressuscita o amor de dentro da pessoa. Pra isso, a gente precisa passar por esse momento em que nós vamos deixar uma parte de nós ruim, negativa, que nos atrapalha. Vamos mandar ela embora. Esse é o caminho que nós vamos fazer nesses três dias. A iluminação, entender a consciência. O que é a nossa consciência? O sol do nosso corpo. O sol de quem nós somos. Em segundo lugar, nós vamos acabar com o nosso ego. Que diz respeito ao quê? Aos desejos do corpo. Que nos torna escravos. Que nos torna reféns. Está aqui nossas emoções, nossas dores, nosso sofrimento. Nós vamos jogar isso tudo fora. E aí nós vamos renascer. A promessa que eu estou fazendo pra vocês não é pouca coisa. Mas vale a pena mergulhar nesse trajeto. Porque é o trajeto da superação e da elevação do ser humano enquanto o despertar das suas potencialidades infinitas. Quando vocês chegarem aqui, eu vou falar sobre lei da atração, sobre o poder da fé, sobre o poder do subconsciente. Tudo eu vou trabalhar aqui. Mas eu só vou falar de lei de atração, de conquista aqui. Porque aqui é o amor. E só quando você tiver um alto nível de amor por você é que você vai estar capaz de entender tudo aquilo que está vindo pra sua vida sem que você faça esforço nenhum. Sem que você precise lutar, se matar, se arrebentar. Não vai precisar fazer nada disso. Você só vai estar pleno dos seus sentimentos. Pleno das suas emoções. Em equilíbrio. E assim você simplesmente vai deixar que coisas maravilhosas venham até você. Primeiro, nós desejamos. Nosso desejo depois, ele é realizado e é mandado pra nós. Mas aqui nós resistimos. E não aceitamos aquilo que nós desejamos. Por quê? Porque nós não entendemos que temos o merecimento de termos uma vida maravilhosa por conta de tanta porcaria que tem dentro da gente. Nós bloqueamos o recebimento de coisas maravilhosas. É possível um negócio desse? Todo mundo podia ter coisas incríveis. O ser humano era pra estar num estágio espetacular. Mas ele bloqueia. Ele interrompe. Nós interrompemos. Porque a gente não enxerga a nós próprios com o merecimento de termos tudo o que nós quisermos nessa vida. E eu não estou falando de dinheiro, obviamente. Eu estou falando de paz, de felicidade, de amor, de alegria, de satisfação, de acordar feliz. Passar um dia gostoso pra burro. Sem preocupação. Sem perturbação. Fazendo um trabalho que eu gosto. Com pessoas que eu amo. Tudo certo. E aí, esse é o estágio superior do ser humano. Você merece tudo de melhor que existe nessa vida. Você merece. Mas não adianta eu ter o reconhecimento racional sobre isso. eu preciso sentir isso. É na emoção que quando eu sinto eu me acalmo. Se eu sei que eu mereço tudo de mais maravilhoso nessa vida, eu estou excluindo minhas preocupações. Eu estou excluindo os meus medos. Eu destruí o meu ego que é o que causa justamente esses bloqueios emocionais. aonde eles são criados? No correr da nossa vida. Logo no início da nossa vida nós vamos recebendo aí uma série de informações e castrações de amor. Começa quando a gente é bebezinho. A gente vai tentar dar o primeiro amor toma a primeira castrada. E não é culpa de ninguém. Do pai e da mãe eles estão tentando fazer o melhor pra nós sempre. mas aí nós criamos os nossos bloqueios emocionais. Muita gente fala sobre bloqueio mental. Acredite em mim. Bloqueio emocional. Esse é o nosso problema. Sentir as emoções que nos são confortáveis, gostosas e que criam em nós a noção do merecimento. Por isso o amor próprio. Porque quem se ama não permite vivenciar situações terríveis, condições péssimas, pessoas ruins, negativas, não se escraviza pra trabalho nenhum, não se subjuga em relação nenhuma, entendeu? Simplesmente se empodera. Isso quer dizer que você vai se tornar uma pessoa besta, uma pessoa metida, de jeito nenhum, um narcisista. Nunca. Mas o amor por você abre o teu campo e faz com que você receba tudo de melhor que você merece receber na sua vida. Então vamos entender o que é o amor por nós. Esses são os nossos três dias, tá gente? Vou partir pra cá, o despertar da nossa consciência. Hoje nós vamos entender tudo sobre consciência humana, tá? Ou seja, por que que vocês muitas vezes estão acordados porém em modo desligado, fazendo as coisas habituais sem nem perceber o que vocês estão fazendo. Porque nós vivemos acordados porém inconscientes. E quando a gente cria consciência, eu estou fazendo isso, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, eu começo a dominar meus pensamentos, minhas emoções, minhas atitudes. A consciência faz com que eu tenha domínio dos meus pensamentos, controle das minhas emoções e domínio, entendimento das minhas ações. Isso transforma o ser humano. Um ser humano consciente não é um ser humano que está agindo e depois ele vai ver o que ele fez e depois ele vai entender o que ele fez. O que acontece? Na maioria das vezes nós fazemos, depois sentimos e depois pensamos o que eu fiz. Então o que a gente faz? A gente troca. Consciente nós pensamos, sentimos e agimos. Você faz um movimento contrário. Como é que um ser humano cria? Um ser humano cria em relação a a vida é assim, o mundo é desse jeito, as pessoas, o meu trabalho, eu sinto emoções negativas a respeito disso tudo e vou para os meus pensamentos gerar criações negativas por conta de tudo que eu estou vendo. E a criação, o trabalho da criação, ele vem de cima. Primeiro, eu tenho a iluminação, a consciência. Sinto algo maravilhoso dentro de mim e aí eu vou agir. Criação de cima vem para cá e vai. Nunca, e a maioria das pessoas faz isso, gente, porque é normal. A gente está trabalhando, alguém criou um problema no trabalho ou no relacionamento, houve um conflito, você reage emocionalmente aquilo. Sinto e faço. Não reajo, sinto e penso. Isso é o movimento que os seres humanos estão acostumados. Mas não vou aprofundar nisso muito não para vocês não pirarem a cabecinha. O que é amor próprio? Presta atenção, escreve aí no caderno de vocês. Oi, genia! Um beijo! Tudo no universo, tudo confere três forças. Tudo confere três forças no universo. Tudo. Vocês vão reparar no meio da conversa da gente, vocês vão falar meu Deus, é mesmo. Tudo são três forças. O que é o ser humano? Consciência, mente, emoções e corpo. Três forças, três inteligências. Três energias. Se eu equilibro essas três energias, eu estou em equilíbrio, eu estou com nível de amor alto por mim, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu posso então cumprir as minhas obrigações, fazer a minha parte nesse espetáculo aí da Terra, da minha vida e da minha existência. Tudo são três forças. Amor próprio são três forças. Se cuidar, se amar e se respeitar. Gente, se vocês entenderem só isso, vocês estão feitos na vida. Se vocês entenderem e praticarem só isso, vocês estão feitos na vida. E eu vou explicar um por um o que é. Primeiro passo, anota aí direitinho para vocês não perderem isso. Isso aqui é a base de tudo que nós vamos falar. Depois eu vou espanar um monte de coisa. Mas isso aqui, isso aqui, pegou isso aqui, cara, vocês vão explodir de amor na Terra. O que acontece? Se cuidar. Primeira coisa. Ah, Pedro, eu me cuido, eu tomo água, eu como direitinho, eu faço exercício e eu durmo bem. Isso não é se cuidar ou é se cuidar numa pequena parte. O que é se cuidar? Se cuidar é mente, emoções e corpo. Anota aí, se cuidar é mente, emoções e corpo. Ou seja, eu cuido dos meus pensamentos eu cuido das minhas emoções, eu cuido do meu corpo. Isso é se cuidar. Ah, eu me cuido, eu tomo água, eu durmo, eu faço exercício, sim, mas teus pensamentos estão voando num lugar que estão gerando emoções negativas dentro de você e você não está se cuidando. Se cuidar é tudo. É cuidar das três partes que conferem o seu ser. mente, emoções e corpo. É cuidar de tudo. Então, o que acontece? Eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. Só consciente eu consigo disso. Eu consigo isso. Eu vou passar exercícios para vocês conseguirem fazer isso, tá, gente? Mas, só para vocês terem essa chave aí que essa vocês vão quebrar o coco aí. Então, o que acontece? se cuidar meus pensamentos, eles estão sendo positivos para mim? Eles estão me ajudando? Eles estão num lugar positivo? Eu estou criando coisas boas? Eu estou pensando coisas boas? Eu estou gerando pensamentos bons para mim e para as pessoas? isso é se cuidar. Minhas emoções. Eu estou em paz com as minhas emoções? Eu estou sentindo amor dentro de mim, felicidade, alegria, harmonia, paz, tranquilidade? Eu estou sentindo isso? Eu estou cuidando das minhas emoções? E o corpo, todo mundo já sabe como é que é? Alimentação, sono, exercício. Essa é a parte que todo mundo divulga. Então, o que acontece? Se eu estou cuidando dessas três áreas, isso é o primeiro fundamento do amor próprio. Se cuida. Cuida dos seus pensamentos. Cuida das suas emoções. Cuida do seu corpo. Só isso, se você tiver isso na mente e trabalhar, gente, trabalhar, porque é quebra de hábito. Ninguém tem o hábito de cuidar do pensamento. Ninguém tem o hábito de cuidar da emoção. A gente vai lá, vai vivendo e vai vendo aí o que que dá e vai sentindo e vai pensando e vai sentindo e vai pensando e vai sentindo e vai pensando. Quando você olha, a vida está toda virada de cabeça para baixo. claro, porque a gente não prestou atenção no nosso ato de criação e naquilo que nós estamos emanando, as nossas energias internas, o nosso amor por nós. Assim, nós vamos nos criando para nós situações terríveis. Então, se você cuidar dessas três partes, você já vai explodir de amor na Terra por conta própria, sozinho. vocês vão ver. Isso é o que, gente? É um movimento reflexivo. Ah, mas se eu cuidar do meu pensamento, das minhas emoções e do meu corpo, como é que eu pago minhas contas, Pedro? Tudo vai ajeitar, você não vai precisar fazer força. Tudo vai se ajeitar e você não vai nem precisar se preocupar. Porque não tem vida prática, é reflexo de pessoa, do que a gente emana, do que a gente sente, do que a gente pensa. É só isso. Vamos sair da ilusão do teatro da Terra. Vamos ir para cima, vamos olhar de cima, vamos olhar de fora. O que é se amar? Se amar tem a ver com merecimento. Certo? Se eu me amo, me acompanha no raciocínio aqui, pessoal, se eu me amo, significa que eu quero o melhor para mim. Significa que eu entendo que eu tenho o merecimento de ter o melhor para mim. Significa que eu não vou ficar vivendo a base de sofrimento, de dor, de falta, de doença, de nada disso. Significa que eu mereço ter saúde, significa que eu mereço ter amor, significa que eu mereço ter felicidade, significa que eu mereço ter prosperidade, tudo de bom. Então, se amar é ter consciência do seu merecimento, de que você merece ter coisas absolutamente incríveis na sua vida. Criar essa consciência e sentir essa consciência. Isso é ter amor por você. Isso é se amar. quem não se ama está vivendo aí problemas financeiros, de relacionamentos, porque não confere a si próprio o direito, o merecimento de ter coisas maravilhosas nessa vida. E quando a gente entende isso e cria essa consciência e sente isso, significa que a gente não vai ficar vivendo situações ruins na nossa vida. Nós vamos buscar o melhor para nós, porque nós nos amamos e merecemos o melhor. Foi assim que eu saí de uma situação de estar dormindo em banco de praça, de estar comendo um saco de biscoito de chocolate por dia, dividido em três, ator, desempregado, com depressão, com crise de pânico, com tudo que tinha direito e fui entrar na jornada que me levou e tornar um diretor de êxito, com salário de três dígitos, com a vida maravilhosa. Foi isso que me encaminhou. Não foi nenhuma outra coisa. Foi se eu me amo, eu mereço. Se eu mereço, eu vou correr atrás e vou ter aquilo que eu mereço ter. E isso faz com que você rasgue as suas limitações. Como é que uma pessoa que era um ator desempregado, estava pensa num cara ferrado, era eu. Pensa num cara, não posso falar, Sheila, o que eu pensei. Pensa num cara, mas era eu. Era eu naquele lugar. E aí você fala assim, como é que esse cara rampou tudo isso? É sorte? É talento? Não. É criação de entendimento, de merecimento. É amor por você. Você fala, eu não vou, eu não posso viver desse jeito. Eu não posso viver assim. Eu não vou viver desse jeito. Eu vou buscar a minha sorte. Eu vou buscar o meu caminho. Eu vou cair pra dentro da jornada da história da minha vida. Eu vou buscar o melhor pra mim porque eu mereço. Eu não vou ficar vivendo nessa cagada que estava a minha vida naquela época. E quando eu lembro, você fala assim, quando você retrocede, você fala, gente, eu mereço o melhor. se você impuser isso à tua consciência, você já vai falar, cara, não vou mais aguentar, não vou mais suportar e não vou me acomodar em situações que não sejam as melhores pra mim. Isso é um fluxo que vai crescendo durante a tua vida. Você vai chegar num estágio que você vai falar, agora eu preciso dar outro salto. Agora eu preciso dar outro salto. Isso é ter amor por você. Você merece tudo de melhor nessa vida. Se você impuser isso pra você, você está se amando. você está amando a você mesmo e você merece. Pode ter certeza. Todos vocês têm condições. Todos vocês têm capacidade. Todos vocês têm potencial. É só entender isso, botar isso pra dentro e cair pro jogo. Cair pra dentro. Vocês merecem tudo de melhor nessa vida. Tudo. É só entender isso. E o terceiro é se respeitar. O que é se respeitar? Se respeitar, na verdade, é a sua relação com as pessoas e a sua relação com o mundo. Ou seja, eu não sou pior do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu não vou ser desrespeitado por ninguém porque eu vou me respeitar até o último fio de cabelo que eu tiver. se eu tenho respeito por mim, eu não me permito ser desrespeitado pelas pessoas. Eu não me permito me diminuir pras outras pessoas. O que não quer dizer que eu não admiro outras pessoas, que eu não me inspire em outras pessoas. Mas isso significa que eu tenho respeito por mim. E isso confere a você o quê? autoridade, amor próprio, amor próprio. Qual é a maioria, o que acontece com a maioria das pessoas? O nego vai se subjugando a relacionamentos, trabalho, quem aí não tem um chefe que, pô, vem pra cima de você, não sei o quê, uma pessoa que vem pra cima de você. O que que é isso, gente? Isso é a vida tentando te levar pra esse, te provocar pra você falar eu não vou ficar suportando esse tipo de coisa. Eu não vou ficar aceitando isso. Eu tenho que ter respeito por mim. Respeito moral, respeito físico e respeito espiritual. Ou seja, eu não vou me desmoralizar fazendo coisas amorais na minha vida porque eu tenho respeito pelo meu corpo, pelas minhas emoções. Eu não vou me largar em qualquer tipo de situação porque eu tenho respeito por mim. Então eu tenho que ter autoridade sobre a minha vida e sobre quem eu sou. Caso contrário, eu vou simplesmente me largando na vida das pessoas, me subjugando pros outros e claro, nego vai pintar e bordar em cima de você porque você não impôs respeito. Eu dou conta da minha vida, eu consigo meu sustento, eu consigo meu trabalho, eu sou independente, eu tenho amor por mim danado, eu tenho respeito por mim, eu não vou deixar ninguém ficar sapateando na minha cabeça porque se tiver alguém fazendo isso com você, é a vida te provocando, querendo que você aumente o seu nível de respeito por você. É só isso. A pessoa tal, não é a pessoa, é você. Você tem que ter respeito por si só. É muito comum, tá gente? Mães que têm amor transbordante, incondicional pelos seus filhos, o filho cresce, pinta e borra em cima da mãe. A mãe não impõe o seu próprio respeito e acaba sofrendo na mão do filho e aí fala, ah meu filho, eu queria tanto que ele me amasse mais, ele não me respeita. é claro, a vida tá querendo que você se respeite enquanto mãe e ele vai se tornar uma criança melhor, um filho melhor, se souber que você tem respeito por você. No seu trabalho é a mesma coisa. Ah, meu chefe, meu colega, meu isso, meu aquilo. A vida tá querendo que você imponha respeito. Impor respeito, gente, não é brigar, não é se tornar uma pessoa fechada, não é nada disso. É dar limite, é entender os limites, isso eu não quero na minha vida, isso eu não vou suportar, isso aqui tudo bem, isso aqui eu não vou, não vai rolar isso aqui, me afasto dessa pessoa, não fico aqui nessa onda, eu vou pro meu lugar, eu me respeito. Então, o que que acontece? Se cuidar, mente, emoções e corpo, se amar, merecimento, se respeitar, é justamente a sua forma de se relacionar com os outros. Quando eu falo em amor próprio, muita gente cria na imagem, né, ah, o bonzinho, o santinho, ele é um santo, ele tem amor próprio, eu tenho amor próprio, eu sou um santinho. Não, eu tenho amor próprio, então eu me cuido, eu me respeito, eu me amo, é diferente. Você vai ter relações conscientes com as pessoas. quando você sentir que você está sendo abusada, quando você sentir que você está sendo abusado, você vai impor o seu limite, você vai impor o seu respeito. Quando você sentir que você está sendo subjugado, você vai impor o seu limite, você vai impor o seu respeito. Isso aí é ganhar força, ganhar poder, ganhar confiança, ganhar autoridade, é preciso ter. Isso vai virar uma chave em vocês, que vocês vão acreditar. Porque aí vocês vão falar, caramba, por que eu estou me vendo igual um ratinho? Por que eu estou me vendo igual uma pessoa desse tamaninho e todo mundo me oprimindo e todo mundo me oprimindo? A vida está querendo que você cresça, a vida está querendo que você expanda, a vida está querendo que você impõe o seu respeito. E assim você vai falar, pô, mudou tudo. Todo mundo agora tem uma relação diferente comigo. Eu não vou deixar de amar ninguém, gente. Eu não vou deixar de amar ninguém. Pelo contrário. Mas eu vou impor respeito. Porque ter amor por si mesmo é impor respeito. Só isso. Isso não dói. A gente tem uma visão muito negativa sobre isso às vezes. Ah, eu vou ser grosso, eu vou ser indelicado, eu não posso deixar de amar a pessoa e tal. vai nessa. Você vai ver onde é que você vai parar. Com certeza você vai ter problemas. Então, eu te amo, mas eu me respeito. Então, eu vou impor distância ou vou ver aonde que eu não estou me respeitando, me colocando em determinada situação, aonde eu não estou me respeitando na minha relação profissional, na minha relação pessoal, mas eu amo a pessoa. Eu tenho que amar todo mundo. Eu tenho que ter amor por todo mundo. O que não quer dizer que eu tenha que conviver com todo mundo. O que não quer dizer que eu tenha que suportar todo mundo. Tem diferença nisso. Amar é uma coisa. Suportar é outra completamente diferente. Ter respeito por você impõe você num outro patamar de existência. O que não quer dizer que você odeia que você seja